Bom pessoal, vamos lá, nosso quadrinho A Mentira do Dia Inclusive esse aqui foi a pedido, tá? No WhatsApp E perdoe meu último vídeo, tá? O áudio ficou um pouco enchiado Algumas pessoas comentaram aí É porque eu uso só o microfone pra gravar aqui, pessoal, entendeu? Infelizmente eu não tenho muitas condições, nem muitos recursos Então, às vezes falha um áudio e fica um pouco enchiado Às vezes dá uma pipocada, isso aí acontece eventualmente Tá bom? Então vamos lá, pessoal, tá circulando esse vídeo aqui nas redes sociais E esse vídeo aqui tem o seguinte título, ó Vamos ler junto BNDES bate de frente com Lula Afirmando não haver recursos para financiar outros países Vamos ver o vídeo Se Lula sinalizar a retomada do financiamento de obras em países vizinhos O BNDES afirmou não haver demanda para empréstimos no exterior Em nota divulgada ontem, o banco disse que qualquer mudança Sobre o financiamento de obras de infraestrutura no exterior Passará necessariamente por um entendimento com o Tribunal de Contas da União O BNDES acrescentou ainda que seus esforços são no sentido de alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil Gerando emprego e renda em nosso país Em um país que tem os desafios que o Brasil tem É complicado encontrar uma justificativa para usar o dinheiro dos nossos impostos Agora, usar o dinheiro dos brasileiros para sustentar regimes totalitários Aí já é uma questão moral Então tá aí pessoal A primeira coisa que chama atenção nesses vídeos bolsonaristas É como eles têm a capacidade de colocar uma narrativa falsa Ou uma epígrafe, como eu já falei aqui no canal Sobre o que não está dizendo nada disso Ok, eles falam que o BNDES não tem dinheiro Recursos para financiar outros países Mas no próprio vídeo deles O que eles estão falando é isso daqui Que não tem demanda Não é que não tem dinheiro É que não tem demanda O que é demanda? É procura Então o BNDES diz que não há demanda para financiar a obra no exterior Não que não há dinheiro Tá? Aqui está o textinho aqui Que o presidente do BNDES disse Não existe demanda ou previsão por parte do BNDES De financiar projetos de serviços de infraestrutura no exterior Então não é que não tem recurso É que não tem interesse, não tem procura Não tem interesse por parte do BNDES no momento Qualquer alteração nessa política Passará necessariamente por um entendimento com o TCU Tribunal de Contas da União Uma vez que o presidente do tribunal, Bruno Dantas Tem reforçado o papel de acompanhamento colaborativo Das políticas públicas por parte da referida instituição Afirma a nota do BNDES O que é corretíssimo O TCU é o tribunal de contas Eles têm que analisar a conta Se é viável, se não é viável Se é seguro, se não é seguro Se vai ter desvio, se não vai ter desvio Essas coisas É um tribunal técnico Então a notícia não tem nada de mais Aí aqui no próprio vídeo que eles mencionam aqui Você pode ver que o próprio autor do vídeo Ele fala que o BNDES Ele quer ir financiar obras do Brasil no exterior Ou seja, mão de obra Exportar nossa mão de obra e nossas indústrias Em nota divulgada ontem O banco disse que qualquer mudança Sobre o financiamento de obras de infraestrutura no exterior Passará necessariamente por um entendimento Com o Tribunal de Contas da União O BNDES acrescentou ainda que seus esforços São no sentido de alavancar a exportação de produtos Olha, alavancar a exportação de produtos e bens Produtos e bens produzidos no Brasil Produzidos no Brasil Ou seja, para alavancar a nossa indústria Gerando emprego e renda em nosso país Gerando emprego e renda em nosso país O que tem de mal nisso? Gera mais emprego As empresas contratam pessoas Compram produtos brasileiros A gente está exportando mão de obra e bens É muito bom isso Aí eles emendam aqui com uma fala Que eu não sei de quem que é Do rapaz falando que não é moral financiar regimes Bom, não é um financiamento, né? Na verdade, é um empréstimo Banco não dá dinheiro para ninguém Esses países, como por exemplo a Argentina Que tem lá o gasoduto que eles querem fazer A Argentina é que vai pagar, entendeu? A empresa vai pegar o empréstimo do BNDES Mas quem vai pagar por esse serviço é a Argentina Então, você não está financiando nenhum regime Como eles dão a entender aqui Até porque, pessoal Eu já falei aqui em vários vídeos Que o maior cliente do BNDES no exterior É os Estados Unidos Para quem não sabe E esses países que eles chamam de totalitários De regimes Os americanos também negociam com eles Os Estados Unidos negociam com a Arábia Saudita Com outros países que são ditatoriais Inclusive, a própria Cuba Os Estados Unidos tem comércio com Cuba Para quem não sabe Apesar das sanções Então, isso é uma frescura sem tamanho É uma coisa que só É para atrasar o progresso do Brasil Uma coisa que pode gerar emprego e renda no Brasil Mas eles, por algum motivo, não querem Eles querem um país isolado Que nem era com o Bolsonaro Que ninguém dialogava com o Brasil E o Brasil não fazia nada Ou seja, o Brasil só vai retrocedendo Tá bom? Então, tá aí, pessoal É mais uma mentirinha do dia Eu já fiz dois vídeos aqui sobre o BNDES É muito bom esses empréstimos que eles fazem Que ajudam a alavancar a nossa indústria E gera emprego e renda aqui no Brasil Tá bom? Paz a todos 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 Paz a todos